Eita, caralho! Eita, desgrama! Eita, caralho! Eita, desgrama! Eita, caralho! Eita, desgrama! Por isso, mano, que você apanha Pra fazer o free você não tem a manha Esse cara aqui é muito fraco, não usa o QI Mas se eu se transformar num super saiyajin Vou usar meu Ki Eu vou estar travando nas ideias Mas você sabe, meu mano, que você apanha pro Dupree Até porque, mano, você sabe que eu tô aqui com a plateia Por isso que eu vou explicando pra você Enquanto o momento você para, para, repara no flow dos caras Você fala que eu disse que é cara, mas você vira um saissara No final de tudo você apanha, você se senta na... Não vou se falar, é isso que eu tô falando Sinceramente, mano, sabe que eu faço o Free Sem gingado nem salse Por isso, mano, se é o saci Ou, de grilou Por isso comigo grilou Até porque tem girls no meu dente Nessa fita, mano, já grilou Você escutou a Miri ou meu fi? Você sabe que eu já vou te matar É que você falou que eu sou saci De três pernas, é assim que vai lembrar Pega essa risa, mano, mas você sabe mentir Mano, eu já sou MC Esse cara vai apanhar de gato morto Até o gato latir Truta, mano Você fica fazendo pistola e de fato que eu faço o flow, então me chama É que você falou que pro Barreto fazer rima ele não tem a manha É que a diferença É que eu faço o rima agora Não tem açoite, não tem a manha Tem a manhã, a tarde e até a noite Viu? A diferença entre eu e você Que rimando você é itinerário É que eu faço o rima Rap é o trampo e eu sou funcionário Sabe por que eu faço o rima agora E percebo que é retardatário É porque é rap de manhã, de tarde e de noite Pra fazer essa porra, nunca tem horário Quem gostou das rimas do Dopré faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pro Barreto Barretinho levou essa certo primeiro Levanta a mão família Lembrando que tá 1x0 pro Barreto, certo? Não, acho que ele sabe esse sentido Assim ó Nós não apaiou o Bolsonaro que ele apaiou o fuzil Sai Bolsonaro do botico do Brasil Nós não apaiou o Bolsonaro que ele apaiou o fuzil Sai Bolsonaro do botico do Brasil Já chego nesse beat sabe que é assim Não importa se vai começar ou causa o seu fim Pois eu faço rima agora eu já dou show Eu vou te provar que fazer rima é muito mais do que fazer flow É fazer rima com seu conteúdo Pra você mostrar que você é um cara maduro Sabe por que eu faço rima agora eu faço flow É muito mais do que fazer rima e agora quantas mentes cê mudou Essa é a pergunta que eu tenho pra te fazer Será que você vai chegar e vai responder? Sabe por que agora eu acabo com a sua vida? Isso é uma prova mas não tem alternativa Só tem resposta certa, só resposta concreta Por isso eu faço rima e agora a ideia é reta Sabe por que que agora essa aqui é a proposta? Quero ver responder minha rima com a cara de bosta Demorou, demorou Ele falou que eu nunca escutei a Miri Mas você que tem Siri, as ideia que é pronta Sobre os racistas, o plano era acabar com alguns deles Mas eu sou péssimo de conta Então pega essa visão como é que faz? Sinceramente mano eu faço por amor Ele falou disso assim só que cê fuma O saci do bom Gui e o saci do bongo Ae, pega essa visão aqui cê apanha Faço o freestyle, pois eu já tenho uma manha Olha minha cara de bosta nesse desempenho A cara de cu que cê tem é a única que eu tenho Mas pega a sua visão cê não entendeu? Que eu vou te explicar umas ideias cê não percebeu? Você falou que eu tenho a cara de bosta Agora cê vai ver as mentes que eu mudei na proposta Isso família, tentou virar as rimas certo Por ordem de rimas Grita com vontade pra quem se curtiu mais certo Quem gostou das rimas do baento faz muito barulho Diferentemente barulhos, barulhos do meu freio Então cês querem o que? Terceiro! 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 O roundbook é um novo grito o quê? Cê? Não pregou o Métodos Os caras nem me escolheu E o capô Pesado Tá bom não Quer tirar de novo? Ele é perfeito Então decide Quer tirar de novo? Vai 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 ele com o Métodos Eu até me perdi E aí Mata esse cara no trap Você falou que eu era o bongo Mas rimando eu já trago minhas linhas Foi nesse rap você já moscou Tá ligado sua rimata sozinha Pois agora o flow já demonstrou Tá ligado represento nas linhas É que eu sou um bongo Que traz as pizza no castelo das patricinhas No castelo das patricinhas Meu mano sabe que eu tô na moral Eu não sou bongo Eu tenho um bongo Se esse MC aqui tá sem sal Essa pizza sabe que eu cheiro Esse MC tá sem sal Então vou jogar um pouco de tom peru Você tá ligado que rimando agora vai se sentar tonto É que você joga o tom peru Olhou pra mim e falou Tá pronto É porque eu ouvi essa minha rima E você tá ligado para se rimando Agora mano eu mostro o meu dom É que as vida que você anda Você não tá temperando Na verdade você tempera esse sazão Eu não tempero meu mano Por isso você sabe que eu faço no capricho Eu te coloquei no microondas Tá pronto Pra jogar no lixo Pega a visão Sinceramente meu mano Sabe eu tenho dom Cê falo de sazão Mas cê apanha Porque eu sou o Poseidão Escuta o beat Você sabe mano Que eu tô improvisando É que você falou Que eu tava no microondas E no lixo Cê já tava jogando É que cê sabe que eu faço rima E agora cê já tá reparando O barreto é microondas A luz piscando E as cabeças girando As cabeças girando O de fac Assim eu prossigo Sinceramente meu mano Cê sabe que agora Você é meu amigo Até porque não é meu mano Cê sabe que Essa fita eu sou o rei Tempero abri o freezer Tem arrimado o barreto Eu sou o Jacão Quase vomitei Quase eu me vou Mas cê tá ligado Que sua rima é sozinha Ele abriu a geladeira Congelador Sua rima Você trouxe na forminha Mas cê sabe Que eu faço frio E rimando agora tá fudindo É que eu tô no microondas Coloco o tempo Eu tô pronto Ouviu o apito Eu tô trazendo a forminha Meu mano sinceramente E agora se conforme Eu tô trazendo o meu pé na forma E é nesse gol A curu já não dorme Hein? Pega a visão Sinceramente meu mano Sabi que agora eu te digo Não tô na forma Mas cê sabe que cê tá abatido Ae Flamira Por ordem de rima Terceiro round Quem gostou das rimas do barreto Faz muito barulho É isso Diferentemente Barulhos, barulhos Faz rimas pro Dupre Vamos gritar com vontade Pra um só Todo mundo que escutou as rimas Certo? Muito barulho Quem gostou das rimas do barreto Diferentemente Barulhos, barulhos Pro Dupre Ooooooo Cês entendeu? Cês nem entendeu Na verdade Levanta uma mão Quem gostou das rimas do barreto Família Só vou contar Na bala Na bala Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito, nove, dez, onze, doze 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 mãos pro barreto Levanta uma segura pro Dupre aí E aí É isso É Dupre Próxima classe É nóis, valeu família Tamo junto E aí, qual que é agora? Agora é a grande final Certo? E aí